Fala você que acompanha o portal BR-104, gente, estou aqui na entrada de União dos Palmares. Em frente aonde será o estádio de futebol que iremos ter de presente, logo, logo. Estou aqui ao lado do secretário de esporte, o Valdão Dativo, que vai falar pra gente sobre essa alegria, né, Valdão, de logo, logo receber o estádio de futebol com o nome de um palmarino, claro, né, homenageado. Primeiramente, bom dia, Tenório, bom dia aos milhares, né, de participantes do BR-104. A gente fica muito feliz, a gente está tendo essa oportunidade, nosso prefeito Kio, nosso vice-prefeito Júnior Menezes, está concretizando o sonho de muitos jovens lá atrás, como eu e você, que jogava bola e agora não tem mais a idade pra bola, mas a gente tem aquela vontade de poder ajudar. E aí está tendo essa oportunidade de União dos Palmares, de estar vendo essa belíssima construção, onde terá o espaço para o nosso zumbi poder mandar os seus jogos e quem sabe um dia, né, sonhar aqui em ver grandes equipes participando na nossa arena, arena que realmente, como você disse, poderá ter o nome de algum palmarino ou então será a arena do zumbi dos palmares, por que não, né, e agraciar em vários outros lugares os nomes de vários desportistas que jogaram na equipe do zumbi, né, Tenório? A gente viu, né, Valdão, que as máquinas estão trabalhando ali praticamente dia e noite, né, Valdão? Com certeza, acho que vai ter mais ou menos daqui a um ano e meio, no máximo até dois anos, eu acredito, essa arena já construída e a gente tendo oportunidade de poder estar assistindo os jogos do nosso zumbi aqui na nossa arena. E também, quem sabe, né, ver outros João Vítor da vida sendo trabalhados aqui e nessa parceria com o zumbi Flamengo, né, com o zumbi e outras equipes, poder aí dar oportunidade aos garotos. Esse é o trabalho, tirar os garotos do caminho ruim, da ociosidade, colocar através de futebol a oportunidade para que eles possam ajudar os seus familiares. Essa é a ideia do nosso prefeito Kiu, do nosso vice-prefeito Júnior Menezes, do nosso presidente do Zumbi Esporte Clube, nosso querido amigo Dijair e de todos os palmarinos, né? A diretoria do zumbi está pronta para isso, para também, junto com o prefeito aí, realizar o sonho desses garotos, não só de União, como de toda a região, Tenório. Você falou aí o tempo de um ano e meio, dois anos, para muita gente acha que vai, demora, mas não é fácil, né? Porque vai ser, como o prefeito Kiu falou, grama sintética, gramado sintético, vai ser uma bela de uma estrutura, né? Não vai ser só levantar um muro aqui e plantar um gramado, né, Valdão? É verdade, nós já tivemos a Copa do Mundo no Brasil, e a gente viu que as arenas que foram construídas, ela demorou um bom tempo. A daqui não será diferente, então, esse é um intervalo aí de um ano e meio para dois anos, essa construção, porque será uma construção com capacidade para mais de 5 mil torcedores, sentados, um gramado sintético, uma estrutura, daqui a pouquinho o Dijair, o presidente do time, vai poder também falar melhor, uma estrutura de primeiro mundo. E União dos Palmares, essa arena não vai ser só para a União, vai ser para todo o Estado. Muitas equipes, como CSA e CRB, também poderão utilizar esse espaço, porque realmente Tenório será um espaço de primeiro mundo, viu? O Dijair, que é presidente do Zumbi Esporte Clube, está aqui também, dando aquela olhada, Dijair, e já com os olhos brilhando, já sonhando com esse estádio de futebol aqui, com essa arena, e logo, logo, teremos reunião dos Palmares para que o Zumbi, vamos dizer assim, comande esta arena. Tenório, é um sonho que nós estamos vivendo aqui em União, graças a Deus, graças a parcerias que estão acontecendo entre Prefeitura de União, governo do Estado e o Zumbi Esporte Clube, onde nós vamos receber essa arena aí, com capacidade para mais de 5 mil torcedores, uma coisa inédita, não só aqui na nossa cidade, mas no Estado. Nenhum município do Estado hoje possui um campo com grama sintética, com essa capacidade, com as dimensões e a exigência da CBF para realizar jogos oficiais. Então, para a gente, é motivo de muita alegria a gente conseguir vir para cá, porque vai nos proporcionar novos ares, uma capacidade maior de poder absorver outras categorias que nós não trabalhamos, como, por exemplo, sub-15, lançar o sub-13, sub-11, para poder ter sempre atletas sendo revelados aqui no Zumbi. A vantagem dessa arena, além não só de nós mandarmos os jogos, vai ser também que nós vamos poder treinar diariamente sem prejudicar o gramado, que é uma dificuldade que nós encontramos muito hoje no Orlandão, por conta que a grama não é sintética. Então, aqui a gente vai conseguir treinar com grande frequência e também receber jogos de outras equipes. Por exemplo, no Campeonato Alagoano, algumas equipes estão jogando em campos, digamos assim, emprestados, porque não tem os laudos de segurança, não tem capacidade de receber público. Então, logo, logo também poderemos estar recebendo alguns jogos aqui, como foi no início desse Campeonato Alagoano, da Copa do Nordeste, o CSA, a CRB jogando lá em Coruripe, poderá vir para cá mandar seus jogos aqui. A arena em si é nos moldes da UFAO, só que um pouco, bem mais melhorada, eu posso dizer assim, com uma capacidade maior, arquibancada no formato de arena, bem moderna. O torcedor vai estar perto do campo, dos jogadores, então acho que vai ajudar bastante e vai fomentar muito o futebol, esse novo aparelho esportivo que está sendo construído aqui na nossa cidade. É uma estrutura que vai ter uma área de alimentação, uma praça de alimentação, um estacionamento para praticamente 400, 500 carros? No projeto, ele tem dois estacionamentos, tem um para 350 carros e um para mais 50 carros, que seriam para funcionários, diretores do clube, autoridades, polícia militar, algum pessoal do governo do estado também. E uma área para 350 carros, que ela também vai poder ser utilizada de outras formas, para realização de eventos, de shows, em uma área fechada. É uma obra que não vai só proporcionar o espetáculo do futebol, a gente vai conseguir proporcionar outros espetáculos aqui na cidade, devido à dificuldade que a gente tem de um local fechado, que caiba várias pessoas, como aqui também vai ter. A parte de estrutura, ela é bem dividida, a gente já viu o projeto, ela tem duas salas de fisioterapia, academia, setor médico, alojamento, vestiário não só para os clubes, mas para a polícia militar, para arbitragem, para segurança interna, sala de computação, setor, sala com hidromassagem. Então, é uma coisa de primeiro mundo. Para a gente aqui vai ser muito, muito bom, porque são coisas que nós não conseguimos hoje ofertar para os atletas na condição que nós temos. Hoje nós fazemos grande parte disso de forma externamente. Então, a gente vai ter tudo isso dentro do nosso complexo agora. Muito bem, muito obrigado. Vamos aguardar aí essa tão sonhada, esse tão sonhado campo de futebol para a gente, não só para os palmarinos, para os zumbis, como para os visitantes, que é um sonho, né, Jair? Sendo realizado aí através da Prefeitura Municipal, o prefeito Kildo, o vice-prefeito de Unimenezes. Sim, é um sonho que já está se tornando realidade. Assinamos a ordem de serviço na semana passada, recebemos o presidente e o vice-presidente da Federação Alagoana aqui, que ficaram muito felizes com o início. A projeção é que essa arena, ela aceita já concluída em 18 meses. É uma obra de mais de 9 milhões de reais. Então, vai fomentar de diversas formas aqui na cidade, já desde agora na construção, o comércio, a mão de obra da nossa cidade. E quando ela estiver pronta, a gente vai tentar fomentar o máximo que puder, dentro do esporte, do campeonato alagoano, quem sabe uma Série D logo mais para frente no Campeonato Brasileiro, uma Copa do Nordeste. Vamos continuar traçando aí o projeto para conquistar esse sonho aí. Com imagens de Ozeão Nascimento, Alexandre Tenório para o portal BR-104.